É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Kaique, lançando suas bruxarinhas É só Mandelão Se falou em drogas, chica e chama R7 É o baile do Elipa Setrap 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 No baile do elevar Sete 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 Em o que você gosta muito Só a procita dela Só a procita dela Rasca a buceta dela Transcrição e Legendas Pedro Negri